Rafael Trevo da vida trevolina e Letícia Marins vive a lelê. Com esta dupla a diversão é garantia na certa. Números de mágica e palhaçada fizeram a alegria da garotada. Eu mesmo não resisti e entrei na brincadeira. Os alunos aprovaram o espetáculo. E Christian, o que você achou da peça? Muito legal. Qual a parte que você mais gostou? O que eu achei da mágica. Achei muito bom e a parte que eu mais gostei é a que tirou do bolso as coisas. O Semente da Sorte é um projeto independente que não conta com patrocinadores ou ajuda vinda do governo. A companhia sobrevive por meio de doações arrecadadas durante as apresentações ou vindas pela internet. O projeto Semente da Sorte vem de um desejo muito antigo meu. De conseguir reunir num fusca tudo o que eu gostaria de fazer em relação à arte. E sair disseminando isso por aí. Então o projeto Semente da Sorte passa pelos lugares que eu viajei ano passado de bicicleta. Eu passo revendo todas as pessoas que me ajudaram. E agora acompanhado da Letícia, minha companheira. A gente se conheceu ano passado, juntamos as ideias. E ela foi muito importante para esse projeto acontecer, sabe? Então a gente pôs tudo dentro no fusca, juntamos as ideias. A gente tem um trabalho muito importante com a parte ambiental também, que vem mais da parte dela. Então é uma grande junção. O fusca é a nossa casa, é o nosso circo-teatro e nosso cinema. E é dentro do fusca que os artistas levarão alegria e contagiarão crianças jovens e adultos em boa parte do país. O projeto Semente da Sorte, a ideia é plantar uma semente por onde a gente passa. Em 2013, Rafael saiu de São Paulo e percorreu quase 3 mil quilômetros de bicicleta até o norte do país, levando o projeto Rumo ao Norte. Foi durante as viagens que conheceu a brasiliense Lelê, companheira de show. Eu sempre gostei muito de assistir, eu admirava. E quando eu conheci o Rafael, eu comecei a acompanhar ele no trabalho dele. E ele já tinha essa vontade de fazer esse projeto com o Fusca. Ele me convidou e a gente começou a criar, começou a planejar. E aí ele entrou mais com a parte artística, eu entrei mais com a parte de educação, de meio ambiente, de criação também, de designer gráfico. E a gente foi juntando nossos talentos e criamos esse projeto. Este ano, eles percorrerão o mesmo trajeto de Fusca disseminando o Semente da Sorte. Para Rafael, faltam ações como esta no país. Carece, carece. A arte de rua, eu nunca viajei para a Europa, mas tenho conhecidos que foram e dizem que a Europa tem uma cultura de rua, de arte de rua muito mais disseminada do que aqui. Mas acho que o artista de rua é isso, ele batalha pelo seu espaço, sabe? Então, a gente vem numa vitória, mas é lenta, sabe? A gente vem conquistando, mas bem lentamente. Então, a gente não pode desistir, gente. Para a diretora da escola, é fundamental que as autoridades invistam em cultura. Olha, é muito importante, principalmente nossas crianças que ficam no período integral, que nós gostamos muito de trabalhar com essa parte cultural com as crianças. É uma oportunidade única que eles tiveram de participar de um teatro e divertir um pouco que vocês viram a festa que eles fizeram.